Drone S1S Mini Se você tá procurando um drone barato com um ótimo custo-benefício, o S1S Mini pode ser uma ótima escolha. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise detalhada com todas as características desse drone que é um sucesso de vendas no mundo inteiro, além de ter uma ótima avaliação geral dos seus compradores. Inclusive, colocamos o link para a compra desse drone com desconto na descrição aqui do vídeo. É só clicar e conferir. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações pra ficar sempre por dentro dos produtos que são sucesso de vendas no mundo. O S1S tem um design compacto, fácil de transportar e dobrável. Pesando aproximadamente 145 gramas fechado, ele tem 8 cm de largura, 12 de comprimento e 7 de altura. Aberto, tem 23 cm de largura, 29 de comprimento e 7 de altura. Lembrando que acompanha também um estojo para o transporte. Ele é ótimo pra quem tá sempre viajando e quer levar o drone junto. Esse drone conta um sistema de detecção e prevenção inteligente de obstáculos. O que vai proporcionar um voo mais seguro. Além de contar com um sensor ótico que garante uma estabilidade automática durante o voo. Com um motor sem escovas de 3200 RPM, ele tem uma boa resistência ao vento, o que vai garantir um voo estável. Com duas câmeras de alta definição que pode chegar até 8K, Você vai conseguir diversos ângulos e imagens incríveis. A distância máxima de voo é de 100 metros. Mas se acontecer dessa distância se exceder, ou se a bateria estiver baixa, o drone S1S conta com um sistema em que ele reajusta a rota e entra novamente no raio de atuação do controle. Através do app, você pode acompanhar as imagens HD em tempo real, ou controlar diversas funções de voo através do seu celular. Além disso, com o app, você pode traçar e definir uma rota de voo do drone. Ele vai fazer essa rota automaticamente. Para tirar fotos ou gravar vídeos, simples gestos com as mãos bastam para disparar a câmera. Em relação à bateria, ela tem uma duração de até 18 minutos, o que é um tempo considerável para um drone nessa faixa de preço. Se quiser conferir todos esses detalhes falados aqui no vídeo, deixamos o link para a compra aqui na descrição. Nesse link, o valor do drone para novos clientes do site é de a partir de R$ 239 no momento da gravação do vídeo. O que é um valor ótimo para tudo que esse drone oferece. E se o vídeo te ajudou, curte e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo!